Devolvi o cordão e a medalha de ouro, e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas, e as juras mentirosas, com que ele me enganou. Devolvi a aliança, e também seu retrato, pra não ver o seu sorriso, no silêncio do meu quarto. Nada quis guardar como lembrança, pra não aumentar meu padecer. Devolvi tudo, só não pude devolver, a saudade cruciante, e a marcura meu viver. Devolvi o cordão e a medalha de ouro, e tudo que ele me presenteou. Devolvi suas cartas amorosas, e as juras mentirosas, com que ele me enganou. Devolvi a aliança, e também seu retrato, pra não ver o meu sorriso, no silêncio do meu quarto. Devolvi sua cartas amorosas, e as juras mentirosas, com que ele me enganou.